E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o famoso do lixo ao luxo Mas eu não gosto de falar lixo, é apenas o que eu sou sem a maquiagem Né gente? Ó, meu cabelo tá bem sujo Vamos dar um jeito nessa cara? Vamos? Vamos Vamos secar o cabelinho, né? Ai, eu odeio secar meu cabelo com secador Eu sempre deixo ele secar naturalmente Porque eu tenho preguiça de secar meu cabelo com secador Mas, hoje eu vou gravar vídeo E daqui a pouco, depois desse daqui tem mais um pra gravar E por isso que eu vou secar, né? Pra ser mais rápido Vamos lá? Pronto, gente Esse aqui é meu cabelo Ó Eu não mostrei pra vocês quais foram os produtos que eu usei Porque eu só lavei com shampoo e condicionador mesmo No chuveiro Porque hoje eu vou pintar meu cabelo Pretendo filmar pra vocês também Retocando o ruivo, né? E agora Vamos Dar um jeito Nessa cara, vamos? Vamos lá Prendi meu cabelo aqui Peguei os produtos que eu vou usar pra pele Os pincéis Inclusive tá faltando Tem alguns que estão lá no potinho Vamos preparar essa pele Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fiz uma make ousada Olha Meu cabelo Lindo de bonito Troquei look Vou gravar vídeo pra vocês Amei essa make, olha Só fiz um esfumado rosa Coloquei um Iluminador No cantinho da lágrima E tá pronto Gente, eu não faço muita coisa no meu cabelo Eu geralmente uso meu cabelo solto Assim E liso Porque babyliso não pega Muito difícil eu fazer babyliso no meu cabelo Porque não pega mesmo Então Eu geralmente uso meu cabelo assim mesmo Espero que vocês gostem do vídeo Tá bom? Vamos chamar mais um pouquinho o look pra vocês Pera aí Olha o look Coloquei essa blusinha Felpuda Ela é de pelinho Muito fofinha E esse shortinho Cintura alta E olha Como ficou Eu amo usar preto, gente Eu todo dia tô de preto Não adianta Eu tento mudar Tento colorir um pouco meu guarda-roupa Mas eu só compro A blusa preta Olha ali Daphne Dovindo Então é isso, gente Olha o lookinho Ficou muito fofo Bem a cara Bem pretinho Tudo E só a make colorida Pra dar um destaque, né? Amei Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo Mostrei primeiro como eu fico dentro de casa, né? Toda bagunçada Toda largada E depois eu mostrei como que eu faço pra me arrumar dentro de casa Com produtos em casa Tudo feito em casa Pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal Nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Não esqueçam também de deixar o seu like aqui no meu vídeo Se vocês gostarem, claro, desse tipo de vídeo Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Desse vídeo Tava bem largado no começo E terminei assim, ó Plena Espero que vocês gostem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau